Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje é domingão, a gente está indo lá na feira comprar algumas coisas, vamos com a gente? Bom gente, deixa eu mostrar para vocês os legumes que nós compramos lá na feira. Compramos batata doce, inhame, batata, cenoura, berinjela, pimentão, tomate e abóbora. Aí de verduras lá na feira ainda compramos um mole de coentro, um mole de cheiro verde, dois moles de couve e uma chicória. Lá na feira de frutas nós compramos maçã e goiaba e lá na feira também tem um rapaz que vende biscoitos. Aí compramos três pacotinhos desse biscoito, um a Gabi já levou para a escola. Compramos esse chocobol, esse teens e duas fofuras desse, tá? Então esse foi as coisinhas que nós compramos lá na feira. Bom gente, ainda passamos lá no supermercado, né? Que é na rua da feira. Aí como eu não consegui comprar, não consegui achar, quando a gente foi fazer a compra do mês, o arroz integral, aí nós fomos lá comprar um quilo de arroz integral e um Guaracampi. Música 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 Olha, gente, tudo lavadinho, tá vendo? Botei aqui em cima da pia para escorrer, já já vou guardar. Maridão, ó, já descascou a abóbora, colocou no saquinho, já já vou colocar no freezer também. Tá? Então, essa missão foi cumprida. Olha, gente, já guardei aqui, ó, dentro da gaveta, na geladeira. Coloquei nesses potinhos que eu vi na internet, do organizadinho. Aqui tá cenoura com um pouco de batata, aqui tá batata. Aqui batata doce com inhame, abobrinha. Aqui tomates com cebola, aqui eu botei pimentão, aqui eu coloquei a berinjela e os pimentões. Tá? Os saquinhos tá aqui, ó, da chicória e da couve, então tá tudo ok, tá? Oi, oi, meus amores. Tava editando o vídeo pra vocês e vi que não finalizei, tá? Por isso que eu vim aqui finalizar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para quem for novo aqui que caiu de paraquedas, vá lá embaixo e se inscreva. Ative o sininho de notificações e deixe o que ele liga... De like, eu sou a Minnie, tchau!